Olá, meus amores! Tô gravando com vocês hoje a nossa janta, ó. Porque amanhã, provavelmente, eu vou tentar sair. Vai botar currículo, gente. É engraçado, quando a gente não tá bem, passando mal, a gente não tem somada pra entrevista de emprego, agora? Mas tá bom, é sinal que Deus tá bem nas portas, né? Aqui nós temos uma saladinha de alface, um franguinho assado, com batatinha corada. Quer ver como é que eu fiz esse frango? Quer ver como é que eu fiz essa batata? Vai tá lá no outro canal, tá? O canal da Tia Mel Oficial. Lá eu gravo minha rotina. Hum! E o desabafo, meu dia a dia. Lá é vida real, gente. Hum! E aqui eu tenho um suquinho de goiaba. Eu não consegui tomar 4 litros d'água. Tomei 3 e um pouco. Mas eu também estou. Tomei chá. Tomei suco. Só de chá formar de meio litro. Hum! Gente, essa galinha tá magnífica. Ó! Hum! Hum! Tem algumas carnes que eu não posso comer, né, gente? Então, por exemplo, carne de porco. Mas, daqui a 2 semanas eu vou comer carne de porco. Hum! 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 Tá arrumando, Maria? Quê? Tá arrumando? Tô, tô com coisa, viu? A Eduarda tá arrumando o armário, gente. Ela fez uma bagunça. Hum! A roupa dela tá plana pro meu lado. Hum! Agora, né, gente, é... Fica mil por cento, cem por cento, duzentos por cento, cem por cento. Hum! Voltar a trabalhar. Hum! Hum! Continuar por que eu não trabalho. Vou tentar fazer o cadastro Bolsa Família de novo Eu sou brasileiro, não desisto nunca Gente, é tão bom essa boa Teve um comentário Que falou de Que falou mais ou menos assim Que a nutricionista do SUS Falou pra essa pessoa que comentou Que não se deve comer três carboidratos Eu tô comendo de tudo Um pouco Sabe Também Eu não vou fazer uma dieta Nem vou perder muito peso Porque eu não tenho dinheiro Pra fazer uma cirurgia plástica Pra tirar as peles, né gente Vamos ser realistas Já tive a perder o peso Fiquei doente, perdi mais ainda É E assim vai Agora eu tô assim, ó Vou comer muita folha Vou Aqui, por exemplo, tem dois carboidratos Engraçado que no outro vídeo que ela falou Falou que tinha três carboidratos Não tem Porque Macarrão e arroz é dois Salada E ovo Ovo é proteína E queijo também é proteína Agora aqui eu tenho dois carboidratos Arroz e batata Mas pronto, eu comendo tudo um pouquinho Tá bom Eu fiquei tão mal, gente Eu não gostava de comer nada Porque hoje em dia eu digo assim, ó Hum Espira Hum Ó Metendo meu dente Hum Aí vou dizer Ai, tá gemendo Eu gemo Eu lambo o dedo Eu estou comendo A vontade Com muita gente Que tá me assistindo Come em casa Hum O arroz Eu vou botar um pouquinho Um pouquinho de cada Mas não vou Mais me privar de comer Né De tudo um pouquinho Até mesmo Até mesmo porque Eu tava fazendo isso No ano de tudo Mas por quantidade Eu continuei emagrecendo Só que agora Com essa doença que me deu aí Ó, gente Eu emagreci muito, ó Tá vendo isso, ó Isso ninguém vê, né Se eu emagrecer mais ainda Minha barriga também tá assim Eu não tenho dinheiro Pra pagar a plástica Pra tirar a pele As pelas que vai ficar Então Cheguei mais ou menos Cheguei no peso Mais ou menos Coisa que eu cheguei Menos ainda, né Do que o médico queria O meu cardiologista Cheguei até menos Deixa eu me sentir bem Eu vou manter o peso que eu tô Engordei ou fecha a boca Porque é muito melhor E mais fácil Você perder um quilo Do que Vinte quilos, né Aqui Suquinho Vai querer alface, Duda? Maria Vai querer alface? Viu, gente? Isso aqui é o frango a passarinha Olha o frango a passarinha Como é grande No mercado Não aqueles que vêm no saque, não Aquele saque é miudinho Comprei uma vez Que só veio o osso Hum 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 Tchau. O Daniel tá comendo agora porque ela chegou na escola e foi comer pão. Minha gente, o frangue tá bom demais, viu? Hum, que bom. Bom demais da conta. Bom demais da conta. Bom demais da conta. Bom demais da conta. Pronto, gente. Buchi cheinho, só ficou os ossinhos, ó. Aqui ficou um pouquinho de salada pra Maria Eduardo. Quase ficou uma salada toda. Ela não fala nada. Sempre que eu faço, ela fala que eu não quero. Aliás, ela não gosta muito de salada de agrião. Tomar agora no suquinho. Agradecendo sempre a Deus por tudo, né? Pela minha saúde, que Deus restaura novamente. Obrigada, meu Deus. Nosso papá, que não há de faltar. Nem na minha casa, nem na sua que assiste, tá? Deus nunca vai deixar de faltar. Nunca. A gente pode lutar, a gente pode passar perto, mas o feijãozinho, o arroz sempre vai ter. Então, meus amores, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Comi com gosto, gente. Nossa, essa galinha com essa batatinha, ó, desceu redondo. Um beijo no coração de cada um de vocês, gente. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.